Minas Gerais, vocês estão prontos pra arrebentar suas cabeças fodidas? Minas Gerais, vocês estão prontos pra arrebentar suas cabeças? Minas Gerais, vocês estão prontos pra arrebentar suas cabeças? Minas Gerais, vocês estão prontos pra arrebentar suas cabeças? Falar em agonia, tornar real, pesadelo, dedo do metal, nação da noite. Falar em agonia. 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 É, é A gente veio hoje tocar em Minas Pra mostrar que o movimento De heavy Tá crescendo em todo o país Principalmente o movimento de power black metal Por favor É retorno de guitarra pra bateria, por favor Aí vocês pengam fudido de merda Eu quero ver vocês arrebentar as cabeças hoje, porra Cês tem que provar pro mundo que vocês são os mais fudidos, porra Força, força, força Toca a alma de alma de potente Mais um riqueiro, tanto de sujito Sou o mestre anciente Capadeão, causa de acertão Acho que já vou agitando pra cem mil Um anjoelinho no top 10 mais Tonto de ouro, tipo em tempo for Mas tudo de ouro, luta que se desmorte Não, encontrou Basta Cês tem que provar que é essa Faca de um peito direto Cês tem que provar que é essa Cês tem que provar que é essa Cês tem que provar que é essa Cês tem que provar Vamos jak Cês tem que provar que é essa ». Rebara Cês tem que provar que é esse Cês tem que provar E esse Roche! 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 La Wall Street Huongiu vivo em bora e show pulto. Diogo de dentro, não conseguiu capturar! Saiu de para do barão, a alma atingueu e desatisfação. Slapão mundial,еры e presente. Um, quando é de um tempo, caminho desistido. Sou um método ciente, capaz de aumentar os atos que é o infinito Não! Em mortal! Nós! O jeito de morrer, você é essa Aparro no peito direto Para desrecação, Deus é triste Vem cá! Aparro no peito direto Vou apresentar a banda aqui rapidinho No baixo, Claudio Clomagno Na bateria, o nosso novo batera Que não é nem mais poser, nem nem wave Hardcore! É isso aí! Agora, a música sobre uma pessoa que pode ser qualquer um de vocês Que tá de saco cheio de viver e só tem uma solução O suicídio! Depressão! Suicida! O que que parece? O que que parece? Parece que faz sentido! Vamos estourar! Como não dores em mim! O tempo sossega! Tu valeu da mente! Meu coração! Aparro no peito direto Deixa eu comentar Vida Doida da minha alma Passo De chicote cá Tá Perda de atraso Filha Filha A CIDADE NO BRASIL 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 Fala! Fala! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL